Esse tempo bom aí tem sido um aliado dos moradores da praia do Hermenegildo, no extremo sul do estado. Aos poucos, volta a rotina depois daquele ciclone que danificou cerca de 100 casas próximas à costa. Foi em outubro do ano passado. A temporada por aqui este ano tem sido diferente. Os turistas que se afastaram, aos poucos, começam a retornar. Já os moradores têm aproveitado os dias de sol e calor para reconstruir o que foi perdido. Eu gastei em torno de 60 a 70 mil reais para fazer a reforma em tudo aqui. Essa parte aqui toda que o ciclone tinha derrubado, nós precisamos colocar terra nova aqui, tudo isso aqui, areia e terra. Em outubro do ano passado, uma ressaca no mar foi tão forte que avançou a faixa de areia e destruiu ao menos 100 casas na praia do Hermenegildo, que fica em Santa Vitória do Palmar, no extremo sul gaúcho. Apesar do esforço dos moradores, ao caminhar na orla, é possível perceber que muita coisa falta por aqui. Este morador teve parte do terreno, a sala de estar e um banheiro destruídos. Já gastou mais de 40 mil reais. Tive que colocar aterro aqui, tive que colocar concreto, fiz dois metros de concreto para baixo, para fazer uma boa contenção. Além disso, coloquei pedras também que ficaram engaioladas ali na frente. Mas, segundo o Ministério Público Federal, as casas que foram danificadas não podem ser refeitas. É que as construções próximas à costa vão ter que obedecer um recuo de 150 metros da orla. Quem já começou a reerguer as residências tem medo de perder tudo. Então, estamos tentando conversar com a promotora do Ministério Público Federal para fazer um aditivo a esse TAC, para que algumas casas possam ser recuperadas. Mas hoje, o entendimento do Ministério Público Federal é que nós não podemos fazer recuperação na área já degradada.